O Hospital Mariano Coelho está habilitado a realizar procedimentos de alta complexidade em relação às cirurgias bariátricas. Esse anúncio foi posto nas redes sociais da Unidade Médica e a gente buscou informações junto à Diretoria-Geral que falou sobre os benefícios que essa habilitação traz para o hospital e o que é que vai mudar a partir dessa habilitação. E o que muda é porque a gente vai começar a faturar o procedimento como cirurgia bariátrica. Então a gente fatura hoje como cirurgia digestiva por vir de laparoscopia. Então a gente vai ter como faturar esse procedimento no valor que ele é realmente. Vai ter um retorno financeiro para o Estado para ele manter a unidade e também vai ter uma melhoria na produtividade dos funcionários. E fora isso, essa habilitação foi através do Programa Nacional de Cirurgias. Ao mesmo tempo, a gente está tramitando junto ao Estado e ao Ministério da Saúde a habilitação definitiva da cirurgia bariátrica. Então isso é um avanço muito grande. É um reconhecimento que o hospital tem condições, tem capacidade técnica para realizar um procedimento de alta complexidade aqui.